Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Naruto Online Legend Heroes Revolution E hoje pra tá trazendo pra vocês uma explicação que tem muita gente aí que tem dúvida tá Que é como conseguir um combo card no game cara, qual a maneira mais rápida, maneira mais fácil O que você precisa fazer para tá adquirindo esses combos cards Vou tá explicando pra vocês rapidinho cara, vocês vão ver que é bem simples, não tem bicho de sete cabeças nenhum Mas antes de eu tá mostrando pra vocês a forma com que a gente vai tá adquirindo esses combos cards Nada mais justo do que mostrar pra vocês aqui primeiro o que são ou o que seriam esses combos cards Cara, basicamente eles são ninjas também, não são ali personagens né, vão funcionar com o mesmo sistema que os outros ninjas funcionam A diferença é que eles são 3 em 1 cara, como vocês podem ver aqui os cenas lendários né, tem 3 aqui Orochimaru, Jiraiya e Atsunada como vocês podem ver estão aqui juntinhos A mesma coisa aqui do Hashirama, do Tobirama e da própria Atsunada também né, no Kansenju Temos outros combos cards, eu vou dar um exemplo pra vocês, olha só É do time 7 né, tá aqui o Naruto, a Sakura e o Sasuke, enfim Basicamente são isso que seriam aqui os combos cards tá E eles são muito legais, não só por estarem trazendo ao mesmo tempo 3 ninjas em 1 né Mas também porque eles tem ali outros meios de tá ganhando power, de tá ficando mais forte Dando exemplo aqui na minha conta, vocês podem observar, olha só Que os meus personagens mais fortes né, são os cards cara E não é à toa tá, não pense que é uma coincidência É porque como tem mais formas de tá deixando, ou de tá trazendo power para esses personagens Eles escalam o poder mais alto, vocês podem ver aqui Poder ó, são os dois que tem mais power aqui na minha conta Enfim, além disso tem habilidades bem legais também E é onde é que vocês podem ver esses combos cards cara Tem aqui o Ninja School, não é a Escola Ninja Já sabido por todos Cara, se vocês tem alguma dúvida sobre essa Escola Ninja Ainda nos dias atuais, assiste o vídeo que tem aqui no canal O Guia Definitivo da Escola Ninja Cara, onde eu explico tudo aqui pra vocês E eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar de letra, beleza? Mas hoje especificamente vamos estar falando aqui sobre o combo card Marley, como eu consigo desbloquear a personagem? Vamos lá Como vocês podem ver na minha conta atualmente Eu tinha um time 7 né, o primeiro time 7 Os lendários Sanins e o clã Sinju Desses, esses dois eu tô utilizando o time 7 antigo Hoje em dia já não tá valendo tanto a pena Mas a gente já tem o New Squad 7 né, o novo time 7 Aqui ele já a versão da guerra Esse sim vale muito a pena Aqui tem os Hokages cara Akatsuki né, primeira geração ali da Akatsuki O clã Utiha e aí claro Vão tá vindo mais combo cards cara O que não faltam são aqui ideias né Pra eles estarem trazendo combo cards Inclusive a gente vai tá fazendo um vídeo mais na frente Falando sobre possíveis novos cards Que eles podem tá colocando aqui no game, beleza? Mas hoje eu vou tá explicando a vocês como conseguir Vocês observam aqui que esses estão todos bloqueados Eu vou falar do mais hypado aqui Que é o New Squad 7 Inclusive não coloquei ele no top 10 dos personagens Mas poderia tá facilmente Se você não assistiu também o vídeo do top melhores personagens do jogo Aconselho que você dê uma puladinha lá Que vai tá valendo a pena também, tá? Mas vamos lá, vamos com calma Vamos bem simples e direto ao ponto Marla e como eu consigo pegar Esses combos cards Que são fantásticos Que são fodas demais Vamos lá, clã Basicamente você tem que ter Todos os personagens, obviamente Que vão tá inclusos nesse combo card, tá? Vamos dar exemplo Team 7, Sakura, Naruto e Saiski Eu preciso deles nessa versão, né? Como é sabido a gente tem Ambos os três Em outras formas, né? Ou até mesmo crianças Tem a versão deles que iria ser no jogo Não vai tá servindo pra isso daqui Tem que ser a versão exata dos combo cards Isso é uma regra Pra todos os outros cards, tá? E aqui como vocês podem observar, cara No momento eu só tenho a Sakura Haruno, tá? Nesse momento Eu só tenho a Sakura Haruno Que é aquela Sakura de guerra E eu preciso ter eles Todos os três, né? Tem o tempo que tem o Saiski Suzano O Naruto Sai de mod Sai de mod Todos tem que tá 4 estrelas E todos tem que tá com 100k de poder, cara Então independente se vocês vão tá utilizando Um desses três no seu time principal Você precisa ter eles 4 estrelas E com mais de 100 mil de power, tá, cara? O que não é tão absurdo assim Acho que é meio chato você colocar 4 estrelas Mas o poder em si 4 estrelas vocês vão alcançar Sem se esforçar tanto Ah, Marla, então Eu cumpri essas regras Eu já vou poder tá desbloqueando E garantindo esse combo card Ainda não, galera Vocês ainda precisarão de esse item aqui, ó Vocês vão observar que esse item, cara Ele é engraçado porque Cada um aqui vai ter diferente Tá vendo aqui É a roupinha, né? Que determina o Hokage, né? Os Hokage sempre usam aí Essa... Essa roupa, cara Enfim Aqui vocês observam que a Katika primeira geração Já tem uns 3, não é, cara? Tá vendo aí? 4 estrelas ou mais Não é, com mais de 100 mil de power Mas eu ainda não posso desbloquear eles Ainda preciso dessa esferinha aqui Ah, vou dar um último exemplo aqui, né? Do Clão Tierra também Que eu tenho todos também já upados Eu queria muito aqui Essa carta do Clão Tierra, né? Pra coleção E falta aqui um símbolo Um dos símbolos aí Do Clão Tierra Ah... Marley O que é que eu tenho que fazer Pra conseguir esse item? Galera, tem uma forma, tá? Que é a forma mais direta De vocês estarem conseguindo esse item Que é quando chega um evento aí Nos servidores Olha só O evento é chamado de Time in Life Tem de Blessing Certamente com alguns períodos aí Ele está voltando nos servidores Então se você é servidor novo Não teve ainda Você vai ter Se você é servidor mais antigo Ele vai estar voltando No seu servidor Que basicamente funciona desse jeito Tá aqui Como vocês podem estar vendo Eu não vou estar entrando em detalhes Sobre esse evento Porque eu vou estar soltando o vídeo Que vai estar saindo, cara 4, 5 horas Depois desse vídeo Eu explicando totalmente Como é que vai estar acontecendo o evento Vocês vão ver, cara Por que que eu escolhi essas habilidades Eu cheguei a dar alguns giros Como vocês podem ver Eu já girei 28 vezes Eu gravei esses giros Então vai estar saindo aqui No canal mais tarde Então você que assistiu esse vídeo Ou que está assistindo esse vídeo Corre para assistir também O vídeo seguinte Que vai estar complementando Esse vídeo daqui Com alguns giros Que eu dei No vídeo Mais para frente E cara Basicamente nesse evento Vocês vão poder estar vindo Nessa opção Aqui, cara Essa caixinha É a caixinha dos milagres É a caixinha Que vai estar ajudando vocês A estarem desbloqueando Eu quero muito 6k de gold Porque com 6k de gold Eu vou poder girar mais Mas eu estou arriscando Por que? Se eu tirar aqui Essa caixinha Cara Eu dei a sorte De nos meus giros Conseguir essa caixa Eu já vou conseguir Um dos itens Para estar ali Como é que eu posso falar Desbloqueando Os combos cards Mas também galera Tem aquela coisa No meu caso Eu quero para a coleção Mas nenhum daqueles Combos cards Eu usaria Nesse momento Talvez o Do time 7 Seria um combo card Que eu acho interessante Para estar utilizando Mas eu não tenho Os personagens ainda Como vocês viram Eu não tenho Naruto Seja e não tenho Sasuke e Suzano Então Eu não poderia Desbloquear aquele Como card Mesmo se eu conseguir Aqui o artefato Para estar colocando ali O único que eu conseguiria Eram os outros dois Ali Do Akatsuki Primeira geração E do Clão Tihra Se eu não me engano Dos Hokages também Eu tenho o completo Mas nenhum deles Eu usaria Então nesse momento Para mim É mais interessante Ser esse card de gold Marley Se é certo ou errado Cara Eu estou no desespero Por gold Como vocês podem ver Aqui eu tenho 45 Então eu estou Tentando rushar o máximo Que eu posso Para estar recuperando gold E vai ser algo Que eu falei no vídeo Que vai estar sendo Mais tarde Que eu vou estar falando aqui Você vai atrás Nesse evento Do que vai te favorecer mais Nesse momento Que está me favorecendo mais O que vai me ajudar mais São esses itens Não quer dizer Que vai ser a mesma coisa Para a sua conta Cada conta específica Na minha conta O Clã Sinjul Eu estou focando Para colocar 6 estrelas Então vocês veem Que eu estou forçando Bastante aqui Recurso Para esse combo card Beleza Mas está ensinado Galera Aqui Nessa caixinha É que vocês vão Estar tendo a oportunidade De estar conseguindo O último artefato Aquele artefato final Para estar desbloqueando O combo card De vocês Tem muitas coisas ainda Além que a gente Podia estar falando Sobre os combos cards Eu queria estar Só mostrando aqui Uma coisa para vocês Antes de encerrar o vídeo Relacionado obviamente A eles Que é o seguinte Vamos lá Combo card Aqui eu vou dar um exemplo Dos combos cards Que eu já Opa Dos combos cards Que eu já tenho Por exemplo Aqui É a forma Para você conseguir Fragmento Não é que eu vou estar Falando no vídeo Mais tarde Aqui Algumas opções Básicas Mas você clicando Aqui em preview Olha só Vocês vão diretamente Para a carta Que vocês observam Que eles funcionam Como os personagens Também Então está aqui As habilidades Enfim Vou estar trazendo o vídeo Falando sobre habilidades Dos cards Falando quais são os melhores Quais não são Mas basicamente é isso Vocês tem que estar fazendo Esses passos Para estar adquirindo O combo card De vocês Beleza Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se não for inscrito no canal Se inscreva Para continuar recebendo vídeos Como esse aí No seu feed E no demais Um grande abraço Para todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima E Falou E Falou Uuuuuh